Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Meia noite 20, resolvi abrir a câmera aqui pra gente trocar uma ideia sobre o Martin Varini, né? Porque depois da derrota contra o Grêmio, já surgiram aqueles perfis de sempre, sabe? Em todas as redes sociais, e é um pouco cansativo quando esse processo, ele começa. Que é, ah, o Varini é ruim, o Varini errou na escalação, o Varini errou nas substituições. E cara, eu acho que a gente, nesse momento, deveria olhar pro lado e entender o que tá evitando que o Atlético consiga competir em um nível muito mais alto, e o que a gente deveria fazer. O que a gente deveria entregar, e o que a gente deveria entender que a nossa opinião influenciando o contexto como um todo. Olha pro Fortaleza. Fortaleza acabou de ganhar no Cruzeiro, é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos, pode encostar no líder Botafogo, pode ultrapassar o Flamengo. E você sabe como foi a temporada do Fortaleza? Fortaleza neste momento, Fortaleza neste momento, beleza? Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, muito legal, perdeu o título cearense, eliminado da Copa do Brasil. Então, um Fortaleza que também já viveu altos e baixos na temporada. Um Fortaleza que também já viveu seus momentos de dificuldade na temporada, manteve o técnico, sustentou o técnico, e o Voivoda tá botando o técnico numa... O Voivoda tá botando o Fortaleza numa posição absurda. Ah, Thiago, mas a gente não tem o Voivoda. Cara, a gente não sabe. O grande ponto é esse, eu nem quero comparar o Varine com o Voivoda. Eu só acho que se a gente não conseguir dar tempo ao trabalho de nenhum técnico, a gente nunca vai ter a oportunidade de ter o nosso Voivoda. O Varine, ele pode ser o nosso Voivoda. Mas a gente só vai saber se o Varine vai ser ou não vai ser o nosso Voivoda a partir do momento que a gente fazer com que ele seja o técnico do Atlético por duas, três temporadas. Ah, Thiago, mas... Cara, eu acho que isso é inegociável. Eu acho que tem muita coisa que se pode debater. Como, por exemplo, o grau de investimento que você precisa pra você brigar pelo título brasileiro. O Fortaleza não investe muito mais do que a gente, não. O Fortaleza tá brigando no Campeonato Brasileiro com jogadores, inclusive, muito mais baratos do que o Atlético. O investiu, porque a gente sabe que o Atlético também botou uma grana em muita gente ali. Por exemplo, Cardona e Gamarra. O Cardona veio muito mais barato do Gamarra e o Cardona veio de uma temporada zaça na Argentina. Ainda tem esse detalhe. O Fortaleza ainda acertou mais no mercado que a gente. E olha que eu gostei do mercado do Atlético. Então, assim, voltando ao Varine, cara, a gente precisa ter uma ideia de jogo. E a gente tá começando com essa ideia de jogo. E a gente precisa acreditar na ideia de jogo. Aí que eu entro naquela parada que eu sempre falo pra vocês. Pessoas são menores que ideias no futebol. Eu não quero permanecer com o Varine porque o Varine é bonitinho. Eu quero permanecer com o Varine, dar tempo e acreditar no processo. Porque a gente tá, nesse momento, reestruturando como um tudo o departamento de futebol. E isso precisa ficar muito claro. O trabalho do Varine tem um mês. O trabalho do Autori não tem nem uma semana. E, cara, a ideia de jogo do Varine, ela vai ter jogos que ela não vai ser suficiente. Mas eu acho que a ideia de jogo do Varine, primeiro, é o que mais combina com esse elenco e é o que mais combina com a cultura de futebol do clube. Então, acho que esse já é um fator histórico e momentâneo importantíssimo. E, segundo, a gente precisa ter alguma ideia de jogo. Se o nosso futebol, e quando eu digo o nosso futebol, o futebol do Atlético, ficar marcado por um grande vazio, ou por ruptura atrás de ruptura, nunca vai dar certo. E volto a dizer, a hora de acreditar é no momento mais difícil. A hora de acreditar é no momento complicado. E a hora de aprender também é no momento mais difícil. Eu não quero que o Varine ganhe todos os jogos, porque acho que isso é uma demanda impossível. Mas eu quero, e a única coisa que eu espero dele nesse momento que a gente tropeça, nesse momento que a gente, pô, tem a vitória ali na mão e acaba deixando escapar, que ele tire aprendizados. E acho que reagir bem às derrotas acaba sendo a marca de um grande treinador. Não tem segredo nenhum que eu sou fã do Guardiola. Fãzaço, fãzaço. Pra mim, um dos grandes personagens da história do futebol. O Guardiola, ele demorou com o Manchester City, não sei quantas temporadas para conseguir ser campeão da Liga dos Campeões. Perdeu para o Tottenham, perdeu para o Lyon, perdeu para o... Cara, para uma caralhada de time, para o Liverpool. Perdeu para o Real Madrid. Perdeu para o Real Madrid quando estava ganhando aí os 87, 88. E o próprio Guardiola falou, numa entrevista que ele teve com o Ferdinand, a derrota ajudou a construir a vitória dele. O próprio Caco Espinosa falou na entrevista do Atleti. A vitória, ela não vem assim, não, bicho. É você juntando pequenas coisas aqui, pequenas coisas aqui, pequenas coisas aqui. Vencer um jogo no Campeonato Brasileiro é muito difícil. E o Atlético está nesse processo, de juntar um negocinho aqui, juntar um negocinho ali, juntar um negocinho cá. E o Varini é o principal responsável por esse processo, que não é um processo fácil, muito pelo contrário. E, às vezes, a derrota traz um tijolo maior do que a vitória. Às vezes, a derrota traz algo que a gente bota ali no nosso castelinho de areia, que vai trazer mais sustentação a longo prazo do que a vitória. Vamos pensar na metáfora do castelinho de areia. A metáfora do castelinho de areia é quando você se preocupa em reforçar o castelinho de areia. Quando vem uma onda. E a ameaça destruir aquilo tudo. As derrotas são algumas ondas que vão obrigar você a reforçar o teu castelo. O castelo do Atlético, assim, hoje ele está menor do que de vários. Se você olhar a praia, tem vários castelos mais sólidos. Mas o Atlético, ele só vai ter o castelo forte, volto a dizer, se ele tiver tempo. Então, a derrota, pronto, o Grêmio, cara, não muda nada meu apoio em relação ao trabalho do treinador. E volto a dizer, me incomodou a entrada do Pablo no lugar do Zapeli? Me incomodou. Eu não acho que seria algo que a gente deveria optar por um pezinho no desespero ali. Eu entendi que ele quis sobrecarregar a última linha, eu entendi que ele quis ter mais volume pra cruzar a bola, mais gente ali dentro da área pra cruzar a bola. Eu entendi isso tudo, mas eu não achei interessante. Eu acho que a gente, pô, acabou entregando o jogo, eu acho que a gente acabou, porra, errando na escalação do Nicão em amplitude, acho que a gente sofreu, acho que a gente errou na escalação de Gabriel e Eric junto na base da jogada, a gente sofreu. Mas não adianta, se a gente for demitir um técnico por um erro, ou se a gente for demitir um técnico por um momento de deslize, cara, fudeu. 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 Óbvio que eu quero reforços. Óbvio que eu quero ver o Atlético investindo mais no futebol. Óbvio que eu quero ver um Atlético mais sólido. Óbvio que eu... Porra, muita coisa precisa mudar no clube. Institucionalmente o Atlético tá uma bagunça. Mas dentro desse cenário péssimo, o Varini, ele é a ponta de esperança. E desculpa, bicho, não tem como a gente definir. Nem que o Varini é um técnico muito bom, nem que o Varini é um técnico muito ruim. O que eu consigo falar do Varini é que ele é promissor. Mas ter certezas nesse momento é precoce. E a gente não precisa de certezas nesse momento. A gente precisa de perguntas bem respondidas pelo Varini. Então, evita o ponto de exclamação e tenta buscar mais o ponto de interrogação. O que o Varini vai fazer pra ganhar do Bragantino? O Varini vai conseguir recuperar o Pablo? Como o Varini pensa nessa ida de bola sem o Fernandinho? Algumas perguntas que eu acho que a gente pode tirar após esse jogo contra o Grêmio. Julimar ou Canobi? Como a gente vai conseguir fazer esse lado esquerdo continuar sendo efetivo? Mesmo nessa dúvida entre os pontos? Tem muita coisa pra ser respondida ainda. Eu ouso dizer que nem 10% das perguntas que o Varini precisa responder, ele respondeu. Só que eu volto a dizer. O Varini é o grande protagonista da temporada do Atlético daqui até o final do ano. Não tem jeito. O sucesso do Atlético tá nas mãos do Varini e o fracasso do Atlético também está nas mãos do Varini. Então, assim, tempo, respaldo por parte da diretoria, que internamente continua sendo muito elogiado o trabalho do Martim e deveria ter uma confiança maior por parte da torcida. É quase que um pedido. Vou até botar isso no título. Por favor, confiem no trabalho do Varini. Por favor. Tanto o Atlético quanto a torcida. Aposto em algum momento do trabalho a longo prazo. Assim, é a maneira que a gente tem pra competir. E cada vez a organização ela vai ser engolida pelos clubes que têm muito dinheiro. Eu rezo pro Atlético ser vendido o mais rápido possível. Eu errei minha análise aqui. O método Petralha não tem como competir com um grande saf. Mas se você não tiver nem organização, aí fudeu. Se você não tiver nem organização, aí você tá... Então, assim, existe o clube e o futebol. Hoje, e óbvio que uma coisa interfere na outra. Hoje, eu torço pra que exista a Ilha Martim Varini. Onde as coisas, elas acontecem de maneira diferente que a gente vê no clube como um todo. A grande questão é, se a gente quer que o Martim Varini seja um treinador diferente, se a gente quer que o Martim Varini tenha um trabalho diferente, a gente não pode fazer o que a gente fazia ou o que a gente fez com todos os técnicos de criar essa redoma de pressão e cobrança. Quem merece mais cobrança do que qualquer coisa é a diretoria do Atlético. Um trabalho promissor não pode pagar pelo erro dos outros. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis.